Esse é o som da Luna, Luna, Luna Por que será que a borboleta tá batendo tanto as patinhas? Olha o que ela tá fazendo! Por que ela tá fazendo isso? Será que ela tá batucando? Não sei! Pode ser frio também, mas... Mas tá quente! Será que é coceira? Mas o tempo todo... Temos que investigar essa borboleta bem de perto E eu já sei como Borboleta Tata, por que vocês mexem as patinhas assim? É frio ou coceira? Nenhum, nem outro Mas nós vamos explicar! De longe eu vejo a mora Mas o gosto pra vir demora Sinto gosto pelo pé É, 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 é pelo pé Da margarita eu confesso O gosto não é o melhor Mas se a gente não pisa nela Não brota nenhuma flor Só de olhar pra maçã Fico com água na boca Se não piso experimento Quase fico louca A gente é borboleta E pra sentir o gosto Usamos o pé É, 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 é pelo pé Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah É pelo pé Yeah, yeah, yeah Para mãe, para Será que só a gente sente cócegas? E as joaninhas? Será que elefantes sentem cócegas? E os sapos? São tantas perguntas! Veja os outros vídeos do nosso canal O Sol da Luna No Discover Kids